Você quer mais popar? Você quer ganhar mais popazinho? Eu vou dar mais popazinho, peraí. Mas peraí o que, cara? O que que você quer? Você quer ração? O que que você quer? O que que você quer? Ração, o que você quer? Não estou entendendo o que você quer. Mãe estúpida. Cosquinha na barriga? Tá, vou pegar a ração. Vou pegar. Calma que eu vou pegar. Toma. Tá bom? É tudo isso. Tchau. Tchau. Tchau.